Pronto, já estamos aqui, boa noite a todos aqui de Moçambique, Portugal também já é noite, boa tarde Brasil, estamos aqui numa palavra do artista, hoje começamos um pouco a cruzados, fora da hora, e o tema da conversa de hoje vai ser o tema voltado para a espiritualidade, de tradição moçambicana e identidade multicultural. Este é o foro da Anésia Majate, a nossa convidada de hoje. Anésia Majate, que é artista plástica há 23 anos, assim como ela se define, é docente de artes visuais há 17 anos, aqui em Moçambique, membro fundador do Movimento da Arte Contemporânea, para quem se lembra do Movimento da Arte Contemporânea, que foi muito presente nos primeiros anos, na primeira década do século XXI, um pouco depois do século II, a segunda década, ela é doutoranda de História da Arte pela Universidade de Évora, mestre em artes, mestre em práticas artísticas, assim que é, em artes visuais pela Universidade de Évora, licenciada de um ensino de desenho pela Universidade de Pedagógica de Moçambique. Foi uma grande amiga, colega, na Escola Nacional de Artes Visuais, onde ela fez o curso de cerâmica, uma escola sediada aqui na Maputo, de nível médio. Vários artistas, tanto do Movarto como artísticas moçambicanas, passaram por lá, nós falaremos mais à frente sobre essa escola. A Nésia, desde 1995, ela tem pesquisado a produção, é muito voltada para o conhecimento artístico, das suas tendências na rica cultura moçambicana, intervém no meio cultural com diferentes linguagens artísticas como forma de incrementar a compreensão e reflexão da valorização, da massificação do gosto pelas artes. Muito preocupada que as pessoas gostem da arte, por isso que o trabalho da Nésia é um trabalho muito mais horizontal, chega a todos os níveis de compreensão. A tradição africana, em particular moçambicana, contém vários códigos canésias, vai trabalhando nisso de uma forma muito sutil, influencia de alguma forma toda a criação artística que nós conhecemos no Moçambique de hoje, e ela procura, particularmente, trabalhar com esses materiais, tanto naturais como artificiais, descontextualizando-os, e levando-os a um meio habitual da prática artística. Faz com todos esses objetos uma reflexão da contemporaneidade, buscando, naturalmente, a essência na sua tradição, na sua moçambicanidade. A parte do trabalho artístico e da docência, a Nésia desenvolve uma pesquisa das artes visuais, onde teoriza a cultura visual moçambicana, para mostrar até que ponto a tradição da cultura influencia a criação artística. Essa é uma discussão muito levada a nível da produção moçambicana, como é que nós podemos trabalhar a produção tradicional na contemporaneidade de hoje. A Nésia vai das poucas artistas moçambicanas que vai levando-os mais a fundo. O seu discurso artístico encontra fundamento nas raízes culturais, na espiritualidade da tradição moçambicana, cria, deste modo, uma identidade multicultural que o faz ponto entre o tradicional e o contemporaneo. A Nésia é muito bem-vinda. Se define como uma mulher moçambicana, no verdadeiro sentido de buscar e estar sempre ao encontro das raízes e daquilo que se identifica dentro do seu espaço cultural, social, mas particularmente com esta mulher do sul de Moçambique. Muito bem-vinda, Nésia. Temos o meu prazer em se ver aqui. Boa noite. Boa tarde para o Brasil. Imensas desculpas pelo problema que tive cá deste lado, com problemas técnicos, vamos assim chamar, mas já estamos aqui. Bom, Jorge já disse tudo. Não sabia que era isso tudo, mas, bom, me defino como artista plástica e mulher moçambicana. gosto de me identificar como mulher moçambicana e gosto também de trabalhar esta questão da mulher, arte e cultura. Gosto de fazer essa ponte entre esses três conceitos. Hoje, a Nésia está a viver em Portugal, onde está fazendo seu doutoramento. Sim, vim cá para... Tem sido uma prática, fez alguma saudade desse país, porque a gente entendeu que sumiste praticamente aqui, como se diz, do mapa de Moçambique, não se encontra a Nésia em Moçambique. Pois é, sumiu um pouquinho, porque vim desde 2015, que estou em Portugal, vim para fazer o mestrado. Depois do mestrado, decidi continuar para fazer o doutoramento e estou cá ainda a fazer o doutoramento em História da Arte. E é por isso que desapareci um pouquinho. Desapareci um pouquinho, digamos, no circuito, no meio artístico moçambicano, mas cá em Portugal tem participado em algumas exposições, não só muitas, mas em algumas exposições. Não vi, Jorge. Temos acompanhado, e recentemente participaste de uma exposição. Fiz uma exposição individual, que é em Évora, sim. E como é que é ser mulher moçambicana em Portugal? Uou! Apagada, no fundo. Poucas mulheres cá deste lado, e é difícil fazer esta comunicação. Mas, enfim, vou me dedicando àquilo que eu vim fazer cá, para depois continuar a minha marcha aí em Moçambique, se Deus quiser. A Capulana é praticamente uma bandeira, uma bandeira da cultura moçambicana, a mulher moçambicana, ela carrega a Capulana consigo para onde ela vai. Sempre. Antes desta conversa, identifiquei algumas Capulanas no espaço onde estás a conversar conosco. Sim. Tens usado sempre? Compras Capulanas em Portugal? Isso é possível? Ou tens que mandar vir aqui de Moçambique? Em Portugal, não. Não compro Capulanas cá. Tem algumas vezes trazidas de Moçambique para quem vai a Moçambique e vem para cá e vai trazendo uma e outra Capulana. porque esta ligação com a Capulana é muito forte. A mulher no Sambique não se sente, vamos assim dizer, nua, sem a Capulana. Então, para estar atualizada nesse sentido, busco sempre esta oportunidade de trazer uma Capulana para perto de mim. Não só para usá-la no dia a dia, mas para a criação artística mesmo. Gosto muito de juntar isso. O trabalho Mulher Xangana Calada, por exemplo, tem, incorpora a Capulana. E alguns projetos que ainda vêm irão integrar Capulana. Nas próximas exposições, há alguns trabalhos que estamos a preparar para o próximo mês e provavelmente irem integrar algumas Capulanas. Sim, mas há sempre aquele exercício, os moçambicanos fazem muito isso, com a comunidade. Quem vem a Moçambique e volta a Portugal, faz esta ponte, é sempre portador de algum utensílio, de algum alimento, digamos assim. Fazemos sempre a questão, se puder o camarão de Moçambique, a nossa matapa, Capulana, aquela coisa sempre é muito de conversa entre o meio dos moçambicanos. Sim, não falta. Não falta sempre gente que pode ser portadora de alguma coisa. É a Capulana, é a comida, é a castanha. Então, essas coisas sempre temos possibilidade, oportunidade de trazermos para cá. Sim, eu reforço esta conversa sobre os sabores de Moçambique, em particular, e os gostos de Moçambique, na forma geral, porque as poucas vezes que eu lembro que a gente visitou a sua casa, ou as vezes que a gente fez almoços de grupos de artistas, tinha sempre o prato tradicional moçambicano, que ficou feita por ti, não é? As piolvas, as tapas, as chiquinhas de carcana. As chiquinhas de carcana. Sempre. Alguns desses sabores, eu confesso que aprendi podendo partilhar essa mesa consigo. Opa! Isso ficou marcando. Ah, é. Olha, em todo o trabalho que tens feito, até as últimas coisas, até a última exposição que fizeste em Portugal, há uma presença muito forte em objetos de cerâmica, sejam eles modelados por ti, sejam eles apropriados ou comparados em lojas. Se a cerâmica é uma técnica, um material, os objetos cerâmicos materiais que marcaram muito essa influência ou esse olhar diferente com a cerâmica, tem a ver com a formação na Escola Nacional de Artes Visuais? Sim. A minha formação na Escola de Artes Visuais foi em cerâmica e, ultimamente, tenho trabalhado muito com cerâmica. Talvez porque cá tenho a possibilidade de trabalhar a cerâmica e tenho olhado muito para este lado de cerâmica, tenho feito trabalhos, modelo, ou todos os trabalhos que eu mostrei, por exemplo, na última exposição, foram feitos por mim, em cerâmica, e tiveram a integração de alguns elementos culturais trazidos de Moçambique para cá, como o pente, o pente, ou a caneta da cultura maconde. Gosto muito de integrar isso nos meus trabalhos. tem muito a ver com a minha formação na Escola de Artes Visuais. Infelizmente, não tive outra, mas tem me valido bastante a formação em cerâmica na Escola de Artes Visuais. que o Jorge também foi meu professor de cerâmica. A Escola Nacional de Artes Visuais deu uma contribuição e dá uma contribuição importantíssima. Muito grande. Sim. Do ponto de vista daqueles artistas que trabalham com essa técnica de cerâmica, não é? Sim. A cerâmica em Moçambique, ou a escultura, de uma forma geral, ela pode ser compreendida até de alguma maneira como depois dos primeiros alunos que se formaram nessa escola. Na Escola de Artes, sim. A partir de 87, 86, 87, até hoje em dia, claro, um grande núcleo, aquele núcleo de artistas que exploraram bastante essa técnica e fizeram a cerâmica como a grande bandeira do seu trabalho. Acontece nos anos 90, como o Daulani, o Titus Pelembe, o Titus Langa, a Nésia, mais rápido, não podemos esquecer, e tantos outros que depois foram se multiplicando essas experiências. Até o ponto da Bienal do TDM criar uma categoria cerâmica onde tinha as esculturas em cerâmica, não é? Estavam lá toda a malta. É. Então, era bem visível no trabalho que tens feito, não é? Disse, não percebi, desculpa, Jorge. É bem visível na sua produção atual. A cerâmica, Sim. Estás esse tempo todo em Portugal, como é que vejo as artes plásticas em Moçambique? Tens a oportunidade de poder ver com os olhos de fora. Não estás aqui dentro, não estás atuando dentro de Moçambique, estás atuando fora de Moçambique, podes olhar de uma forma mais neutra, mais imparcial. Como é que vejo o nosso trabalho aqui? Bom, da possibilidade que eu tenho, é muito trabalho que tem sido feito e com mais abertura até em relação ao tempo atrás. e acho que é positivo, porque as artes visuais em Moçambique, elas não estão assim apagadas, elas estão muito vivas em relação a alguns países que nós podemos observar, principalmente os da CPLP. Isso pode-se perceber, é o seu olhar, não é? Sim. Anésia, eu não posso deixar de citar aqui o Movarte. É. É uma membro fundadora do Movarte, bastante influente e bastante ativa quando o Movarte esteve ainda a fazer seus trabalhos. Talvez esteja artista que participou de todas as exposições do Movarte, que não faltou nenhuma. Tem esse privilégio, não é? Graças a Deus. em uma e outra exposição, um de nós não participava, mas a Anésia esteve em todas. Esteve, exato. E em todas as exposições internacionais do Movarte. Privilegiada. Privilegiada nesse sentido. Tiveste um papel importante nesse grupo. Tiveste um papel importante nesse grupo, não só com o turista, com esse teu jeito muito calmo, muito doce, ponderado do ser, foi-se também muito tempo o ponto de equilíbrio do movimento da arte contemporânea. Quando tinha gente mais agitada, mais tensa no sentido de empurrar as coisas, tu és mais tranquila, não é? mais entretenção, dentro assim. Busco muito isto na arte, para mim é uma forma de terapia. Então, quanto mais calmo, melhor. Crio, acho eu, reflito melhor criando tranquilamente do que quando estou agitada. então, busco muito, cultivo muito isto e me faz bem. Vamos cultivar o silêncio acima de tudo, não é? É, que também faz parte, se calhar, da cultura xangana, que a mulher ela age e não é do tipo falar muito, mas ela age e acho que tem muito isso. Estou me descobrindo, mas estou, sinto isto em mim, que não são muito palavras, mas de ações. Mas de ações, Sim. Deve-se ter puxado muito a tua mãe, nesse sentido. É. 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 Tem muita gente que nos acompanha aqui, né? Obrigado a todos que nos acompanham. É verdade, muito obrigado. Limão, Alexandre Martins, Adama Amice, Mapilele Tembe, a Julieta Saranga, tem muita gente que te cumprimenta, dá muita força aqui, tem bastante gente que gosta do que tu faz, estava ansioso para tu ver. Infelizmente, no mês passado, nós não conseguimos, tivemos sérios problemas técnicos, hoje também, iniciamos alguns programas técnicos e finalmente conseguimos realmente ir ao ar, não é? É. Qual é o lugar que tu fazes, assim, do Movarto? O que é Movarto para ti? Bom, o Movarto para mim foi uma luz. Já vinha criando, não é? mas, 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 quando, integrei o movimento da arte contemporânea, foi um, vamos assim dizer, uma luz, melhor dizendo, uma luz para mim, que ajudou-me a criar de uma forma mais, não sei se diria ampla, mais aberta, mais aberta. Sim, me senti mais à vontade criando, exatamente, com o movimento da arte contemporânea, do que antes. Antes, estava muito concentrada, somente, na escultura serã. então, com o movimento da arte contemporânea, comecei a, a criar, quer dizer, ampliando o meu horizonte, vamos assim dizer, experimentando outras técnicas, não é? Que, que me ajudam bastante para expressar aquilo que eu sinto e quero, quero refletir. Aqui o comentário de uma grande amiga sua, não é? a Melma, a Amanda, saudades. Minha irmã de coração. A sua irmã de coração. O Elton, minha cole, também mandam força para ti, não é? Muito obrigada. Acredita, Janésia, que aquilo que nós fizemos, estou falando agora a nós, na qualidade de membro de meu varte, pode ser compreendido a dimensão institucional? Quando eu digo compreender dimensões institucionais, claro que já foi compreendido porque nós somos abraçados por outras instituições aqui no Sanico, carinhos e muito abraçados, mas também compreender o valor do trabalho que nós fizemos. Há muita coisa que hoje não existe mais, são trabalhos difíceis de conservar com o tempo, muitos, 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 muitos desses trabalhos efêmeros, objetos que se perderam, há pouca coisa em coleções que possa ser estudado de uma forma diferenciada, mais cuidada, e muitos trabalhos que nós fizemos ficaram com os artistas ou, como disse, se perderam. Acreditas que haverá um olhar diferente pelo período do Muvarte aqui nesse país, no Moçambique? Ué, o que aconteceu é que nós já tínhamos sido habituados, o Moçambique tinha sido habituado a criar obras de uma forma, e com a presença do Muvarte pareceu polêmico a forma de criação diferente daquela, parecia querer, como é que eu diria isto, não seria obstruir, mas uma forma diferente de criar que as pessoas não estavam habituadas, mas na minha compreensão é que mesmo o que já vinha sendo criado não era assim tão compreendido, então houve um bocadinho de resistência, mas acredito eu que hoje em dia a visão já é outra, que o que mais interessa é criar e apresentar a nossa reflexão do que exatamente ter a obra e conservá-la por muito tempo. Bom, temos obras assim, assim como temos outras que são momentâneas, não é? Mas que na arte é sempre uma luta, quando surgem novas técnicas há sempre um receio, mas que daqui a um tempo as pessoas irão compreender de uma outra forma, irão aceitar se calhar esta forma de criação. Você tem aqui um comentário do Gemosa? É, não. O Gemosa faz este comentário, bom ver os colegas, um abraço que o Gemosa nos acompanha. Muito obrigada, Gemosa. tem, o teu trabalho é todo feito com signos, signos, significados, todo muito introspectivo, não é? É preciso conhecer o valor dos objetos e o que representa para as culturas locais para poder entrar no teu jogo, não é? O teu jogo da comunicação visual, digamos assim. e cada objeto tem um valor e tem um significado quando é usado nas artes, no seu trabalho em particular. Vou dizer alguns nomes e depois dê-los a Nessna breves palavras e o que isso significa realmente. A xigovia. A xigovia. Bom, a xigovia como um instrumento musical que me encanta, uso muito nos meus trabalhos porque tem uma relação muito forte. Quando nova ouvia muito o som da xigovia e aquilo que eu sempre disse, a influência da cultura na criação artística, ela está presente em mim e muitas vezes ela sobressai quando vou criando. Então, vou buscando esses elementos que muitas vezes, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, eles aparecem na minha criação. Então, tem esta ligação cultural muito forte comigo. quando falas de inconscientemente, o que queres ver com isso? O que elas aparecem? Os objetos aparecem só como intuitiva. Algum comando que diz, olha, tem que ser esse objeto? Sim. Tenho muito disto quando quando estou a criar. Os elementos, eles vão aparecendo em mim e eu vou trabalhando eles na minha obra. Sim. É. Ambenga. 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 Ambenga também como um elemento cultural que eu em alguns trabalhos faço a comparação da utilidade da ambenga com a forma de influência. Eu queria agora as palavras foram embora. também que é como se fosse um material muito importante na modelagem cultural ou ai, a palavra foi embora. para sempre os pentes esculpidos em pau preto. Esses são fortes no seu trabalho. Pentes esculpidos em pau preto. É. Os pentes assim como as canetas eu gosto muito quando estou a criar trazer elementos culturais mas também que trazem ou que criam um ritmo no meu trabalho. Então os pentes assim como as canetas elas integram-se muito bem no meu trabalho e eu me apodero destes elementos culturais no meu trabalho para fazer esse cruzamento cultural mas também como como para que eles eu criei esse ritmo que eu tanto procuro nos meus trabalhos mas por aí é verdade que os pentes assim como outros elementos culturais têm o seu significado e por este significado também são integrados no meu trabalho mas no fundo é mais porque criam este ritmo que eu tanto gosto e procuro transmitir nos meus trabalhos a capulana tomemos só jogando os nomes diz capulana a capulana mas houve um trabalho que ela é fundamental sim a capulana para mim a capulana representa a mulher é verdade que hoje em dia a capulana é usada também pelos homens entre outros mas ela tem muita ligação com a mulher para além de ser a capulana que é usada como não sei se diria material de compra ou de troca no lobolo principalmente então eu trago muito a capulana por ela representar muito isto por ela ter este não diria signos mas seria olha as palavras desapareceram de jeito de jeito que usas muitos artistas americanos têm usado a capulana estou falando do universo das artes clássicas mas é interessante cada vez nós percebemos que tem formas diferentes de formas de leitura de integração da capulana só no trabalho artístico tu tens um uso muito próprio de usar a capulana usasse muito poucas vezes um trabalho muito importante que é a Mulher Xangana Calada que representava o valor da cor o valor da submissão o valor dos saberes como falo de submissão não é na mulher submissa mas na submissão no contexto que nós entendemos muito bem que o silêncio representa a voz mais importante no espaço familiar é um silêncio com sentido não é um silêncio de incapacidade de diálogo então não é um silêncio de capacidade muito isso a capulana acaba batendo esses elementos de diálogo a esteira a esteira também é um material que pouco usaste cada vez me lembro ter visto só um trabalho de ser com a esteira mas sem ponto apesar de eu ser a esteira em quase todos os países que a gente conhece aqui em África é de Más mas é uma leitura muito própria da esteira no contexto da tradição moçomicana e tem que perceber como é que você me faz e como é que é percebida a esteira por ti no seu trabalho a esteira dela a esteira desculpa tinha-lhe ouvido com uma dificuldade bom a esteira também como um elemento cultural que tem o seu significado utilizo por exemplo no trabalho Mulher Xangá na Calada que é mesmo para primeiro ser um lugar onde a mulher senta e por ser também um material onde acontecem várias coisas funciona como cama funciona como material como presente no casamento no bolo por aí mas esta 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 carga simbólica que ela tem e e influencia bastante na minha criação é por isso que ela associa a esteira ao trabalho Mulher Xangá na Calada porque tem uma relação muito forte mulher e a esteira principalmente a esteira é muito usada pela mulher bom de dia a esteira é usada pela mulher de noite já é partilhada sim ela tem esta 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 função múltipla se calhar na cultura xangana assim como nas outras culturas não só na cultura xangana ela está presente em todas então é um dos elementos que que uso ou usei mas descontextualizando daquele meio mas como um dos elementos também que me dão esta ai ajudam na as palavras hoje não fluem na referência à cultura digamos assim na essência no fundo mesmo na referência cultural sim esta referência cultural e aqui uma conexão digamos assim o trabalhar os elementos locais muito ligados ao nosso dia a dia numa linguagem suave numa linguagem inteligente digamos assim né que dão um abraço ao João Adriano Malcopera ele nos acompanha de São Paulo moçambicano bastante dinâmica São Paulo muito obrigado prazer rever essa artista o Marcos também nos vê nos acompanha né é é é é é os vossos trabalhos na UP em Gaza né sim também fizeste um trabalho importantíssimo aqui na UP não se diz não 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 ficaste desligada da UP quando não é ligada da UP precisa estar em Portugal não desligada não estou continuo como funcionária da Universidade Pedagógica bom hoje nós somos da Universidade sabe já não somos da Universidade Pedagógica mas houve uma ligação muito forte com a Universidade Pedagógica eu trabalhei por cinco anos na delegação de Gaza e fizemos muito fizemos muito e você faz uma provocação Anésia né diz o seu trabalho é ligado a alimentos típicos de Moçambique e pergunta como é que ela é absorvido em Portugal como é que vem pegado um gancho da última exposição em Portugal como é que ela foi 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 percebido bom foi aceito com com foi com muito carinho senti isso mas por serem elementos pouco conhecidos cá foi um bocadinho difícil para eles compreenderem no fundo cada qual era a carga simbólica dos elementos ali apresentados então fazia visitas guiadas em que falava de cada carga simbólica dos elementos para poderem estar a par do que eu estava a tratar nos meus trabalhos por aí mas aquelas pessoas aquelas pessoas que já estiveram em Moçambique ou em África e identificaram-se com 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 uma boa parte dos meus trabalhos dos elementos integrados no meu no meu trabalho também nos acompanha aqui a Maria Elisa Chin Olá muito obrigada temos que gostei de falar agora sobre os seus trabalhos porque o o pretexto o pretexto aqui da nossa conversa é propriamente da sua produção eu quero ouvir a voz do artista naquilo que ele faz ok vou adicionar aqui um vídeo começar aqui há um trabalho importante importante seu que é este aqui que é o ciclo do amor se eu estiver se eu falharem com os títulos Genésia você me fala logo é o ciclo do amor né representa a etnia xangana e maconda bom vou deixar que a Nézia fale então não vou fazer a leitura do trabalho bom eu ainda tenho dificuldade de falar dos meus próprios trabalhos mas vou tentar falar um pouquinho assim de forma resumida bom este trabalho representa o círculo do amor que há um cruzamento aqui das etnias xangana e maconde no intuito de trazer aqui a reflexão sobre que juntos somos capazes juntos quer dizer separados nós não conseguimos nada mas juntos unimos as forças e somos capazes de fazer muito hoje em dia passamos por várias dificuldades vários problemas mas sozinhos temos dificuldades de resolvê-los mas se nos unirmos e e juntos podemos ir para frente e não olhando aliás não porque um é mais importante que o outro e esta teoria também ligada à filosofia sul-africana eu sou porque tu és porque juntos somos capazes agora de forma espalhada dificilmente nós podemos prosseguir é mais ou menos por aí que 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 apresenta esse trabalho e que não há cultura mais importante que a outra todos somos importantes e juntos somos capazes de transformar se calhar o mundo nós somos transformadores do mundo que vivemos lá temos aqui é o diálogo intercultural sim que este bichinho da cultura ainda influencia a minha criação artística então faço esta reflexão neste trabalho também que está ligado a ao diálogo que a importância do diálogo para nós vivermos juntos partilharmos o que nós temos ou o que fazemos e para frente aqui é o caminho agora separados dificilmente nós fazemos isso mas é mesmo na intenção de que não há cultura mais importante que a outra e aproveitando isso também trazendo estes elementos para enriquecer o meu trabalho no sentido de dar ritmo movimento que sempre busco na minha criação artística temos aqui vários comentários quem nos acompanha também agora é o Adilson Barbosa que fala da força do trabalho que tu fazes da força poética em particular da genuinidade assim que é e da compreensão profunda cerca de Moçameque não é? Sim Adilson Barbosa do Rio de Janeiro é muito obrigada Adilson diálogo intercultural este é uma versão de Mulher Xangana Calada criada cá em Portugal e foi exposta no no Museu da Arte Contemporânea do Chiado ligado a gênero então criei esta versão de Mulher Xangana Calada com a cerâmica e canetas de pó preto e onde na anterior versão usava agora foi embora o nome o colar aqui ele foi desfeito para criar esta esta obra que esses pontinhos no fundo são são miçangas feitas de barro por mim que quis trazê-los desta forma numa segunda reflexão sobre sobre o gênero e criei um um artigo também ligado a a esta obra que apresentei lá na conferência sobre sobre gênero na criação artística a seguir nós temos uma outra que é um que é Mulher Xangana Calada 2 mas eu não separei o Mulher Xangana Calada 1 que é da Capulana anterior é que era Mulher Xangana 2 que é a segunda versão da Mulher Xangana que outra fiz com Capulana não sei se lembra Capulana Esteira e Colares enquanto na anterior que mostrou já não tinha todos esses elementos mas foram integrados outros elementos para criar ou para dar continuidade a esse tema que ainda é é muito pertinente na na sociedade moçambicana que os coutingas esta forma de olhar para mulher como não objeto de troca ainda continua e foi por isso que que refleti sobre sobre aquele trabalho agora este tem a ver com a comunicação é continuidade das minhas reflexões onde busco elementos culturais para criar discurso artístico mas no sentido de valorizar a comunicação para melhorar a nossa forma de ser de estar onde nós estivermos e que não há importância de uma cultura em relação à outra todas somos todas as culturas são importantes e para que a sociedade avance podemos dizer assim a cultura é um grande torneia a minha criação artística acho fantástico este trabalho eu vi penso que esteve na última exposição achei fantástica esta peça aqui comunicação esta é não comunicação é anterior é anterior estou aqui com as imagens trocadas então sim agora esta também tem a ver com influência da cultura na criação artística onde integro elementos culturais que são os pentes e os objetos em cerâmica criados também por mim inspirados em elementos culturais não exatamente como eles são elementos alguns naturais mas quis trazê-los desta forma para refletir sobre sobre a cultura que é reflexo de ideias passar aqui para a próxima imagem esse é o conselho de anciãs conselho de anciãs sim este também é um dos trabalhos ligados já a a cultura bom os meus trabalhos estão todos eles ligados já a cultura aqui o conselho de anciãs refletia sobre a forma como a sociedade xangana vamos assim dizer ou as anciãs educam as mulheres no dia anterior ao casamento elas noivam são aneladas ou globuladas mas antes da na última noite antes do casamento a noiva ela é reunida não é isso reunida reúne-se com as anciãs e é neste momento que lhe revelam um pouco do que é um casamento e somente nesta data é que esta informação é revelada antes disso ela não é revelada então reflito neste tema e em volta disto neste trabalho fantástico adoram a leitura que faz a profundidade das coisas que diz é este é um conselho conselho de anciãos nós falamos do significado da ambenga para ti e tem aqui um trabalho só feito com bengas sim este é o conselho de anciãos que também reflete sobre a cultura xangana e a importância dos anciãos para chegar a um consenso principalmente quando há uma divergência ou quando há problemas na família os anciãos na nossa cultura é que normalmente resolvem o problema então faço esta ponte ou comparo os anciãos às bengas porque na benga nós moemos o milho que é tão duro e difícil então comparo isto como um problema difícil apresentado aos anciãos e os anciãos é como se fossem as bengas que vão moindo até chegar a uma até chegar a uma a um consenso vamos assim dizer e é desta forma que crio este trabalho o conselho de anciãos para valorizar a nossa cultura e olhar também para os anciãos uma coisa que não é não é vista em outras culturas os anciãos não são não tem esse valor que nós damos em África ou em especial em Moçambique esse é um trabalho que foi exposto são dos primeiros digamos assim no sentido que ele foi mostrado pela primeira vez no Museu Nacional de Arte aqui em Maputo é o mesmo que nós vemos agora aqui na Nésia sim o anterior até foi construído quando ganhei o prémio da União Latina foi construído cá em Portugal então mas depois consegui levá-lo para Moçambique e foi exposto porque cá não tive oportunidade de expor mas a Moçambique foi exposto no 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 museu no museu sim no museu nacional já estou passando por aqui é mais um trabalho também que reflete a a cultura a cultura xangana principalmente sei que este objeto noutras culturas também mas quis refletir na cultura xangana porque o a concha tem a sua importância na na crença do tipo quando se prepara o medicamento e se coloca no no na na concha da lesma acredita-se que ela tem o poder de cura do que quando ela é quando o medicamento é preparado e colocado numa chave por exemplo então quis trazer essa reflexão para além de outra carga simbólica que esses elementos têm enfim mas neste trabalho quis criá-lo desta forma poderosíssimo esse trabalho é poderosíssimo obrigado foi um dos primeiros quase todos os trabalhos que eu tenho são poderosíssimos sim esse também esteve esteve no no olha agora foi embora o nome é madrid esteve em madrid madrid sim na feira do ato de madrid em 2006 esteve na exposição da arte contemporânea em Maputo em 2004 é devo ter estado em mais alguma outra exposição que eu não não estou a lembrar agora é mas eu tive o privilégio de esteve mais exposta é nessas nessas duas duas exposições eu tive o privilégio de 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 montar esses trabalhos acompanhar a montagem é é é grande honra é é verdade ainda uma outra peça que é importantíssima são das coisas mais recentes tuas não é esta aqui sim esta aqui foi criada e participou primeiramente na exposição organizada pela Kauru na praetória na África do Sul na na Galeria da Unisa Diálogo Afro que é também aquilo que falei anteriormente esta coisa do da influência cultural que que tornei a minha criação artística então o diálogo afro no sentido de culturas em diálogo e que não há cultura mais importante que a outra mas juntos somos capazes de podemos melhorar ou mudar o mundo a cultura sempre muda e melhora eu creio que sim é por isso acho que é por isso que até hoje eu vou criando neste contexto creio um dia poderei sair um pouquinho desta desta forma de estar como antes disso estive mas neste momento ela tem influenciado muito a minha criação artística aqui um comentário do João Adriano o João Adriano vai organizar agora uma exposição para o moçambicano ele trabalha muito nessas partes muito bom entre o moçambique e o brasileiro tem o Adam que faz parabéns a Mérsia para o seu trabalho muito obrigado é mesmo importante esse trabalho que tem se estado a fazer e não deves nunca parar de produzir mesmo que estejas em Portugal levar esse diálogo da cultura é muito importante do local ao global como sempre defendes da da voz das mulheres moçambicanas as mulheres moçambicanas precisam ter a sua voz ela ainda falta ampliar canais de ampliação de vozes nossos artistas têm feito um trabalho muito importante nisso nossas académicas fazem um muito trabalho nesse sentido e nós vemos em artistas como tu uma referência importante conecta no Moçambique Portugal neste momento também no Brasil fizemos muita coisa com artistas brasileiros aqui no Moçambique e foi por essa iniciativa que o Centro Cultural Brasil Moçambique fez este convite porque depois daquelas artistas que passou pelo nosso centro que não tivemos a oportunidade ainda de fazer uma exposição individual mas a gente espera quando voltar a Moçambique a gente possa fazer mas recebemos no Centro Cultural instalações importantíssimas suas é verdade sim e nós temos que acompanhar esses artistas fazedores de arte e cultura pelo trabalho que a gente pode ampliar não só dar a conhecer aos moçambicanos mas também aos brasileiros que estão no mundo e no Brasil eu agradeço imenso quanta hora sim estamos até mesmo no fim desta nossa conversa é um prazer sempre enorme poder conversar contigo ouvir ouvir e traz essa capacidade de trazer essa calma na gente é que bom fica como o Marcos diz aqui fantástico obrigado sinto-se muito bem só para terminar quero te fazer só mais uma pergunta como é que te relacionas com os artistas e acadêmicos acadêmicos moçambicanos em particular e de uma forma geral aí no Brasil no Brasil não em Portugal em Portugal em Évora neste momento não é? é ou vivem em Pallamento como a pandemia nos obriga no fundo me sinto um pouquinho isolada tudo o que eu consegui até hoje foi de forma individual de muita luta e poucas portas abertas cá deste lado mas enfim vou tentando da minha forma e lá vou eu alguém dizia tem que ser um pouquinho mais agressiva para poder conseguir as coisas mas não é meu lema nem é meu jeito de ser eu vou fazendo as coisas da minha forma daquilo que eu sei fazer e quando as portas abrirem eu vou fazer mas isolado estamos todos um pouco Nésia aqui no Famic o ano e meio para cá a gente está mais isolado quase muita coisa não acontece é verdade mas se calhar a última exposição tenha proporcionado um link vamos assim dizer uma abertura que vou participar em duas exposições depois daquela que é confite depois de ter apresentado a minha individual Caim Évora se calhar desta forma vai haver mais links ou abertura para para a arte moçambicana deste lado e é importante Onésia que vocês façam essa conexão entre artistas moçambicanos e no Brasil né vocês devem há várias possibilidades inúmeras inúmeras possibilidades de poderes vocês poderem trabalhar juntos Olha quero também agradecer a todos que participaram deixaram seus comentários um grande abraço aqui de Palavra do Artista a Ana Oliveira melhor Alana Oliveira né o Marcos Leonardo Casimira vou cometer a injustiça de não citar alguns nomes o Marcos o João Adriano o Gemussa a Maria Elisa o nosso grande amigo o Adilson Barbosa no Rio de Janeiro e a todos os outros que puderam aqui participar e acompanhar essa conversa e participar com seus comentários né Anésia assim Anésia nosso muito obrigado por ter aceito esse convite foi um prazer mesmo poder falar consigo e um grande abraço aqui de Moçambique muito obrigado quem agradeço sou eu tanta honra mas agradeço agradeço a si agradeço a todos que participaram e creio também que aquelas pessoas que hão de poder ver offline vamos assim dizer mas agradeço a todos meu muito obrigado a todos forte abraço tchau a todos obrigada adeus tchau 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 Obrigado.